Eu li para vocês Sofonias capítulo 3, versículo 10, que diz que Deus vai buscar na Etiópia, que é o país mais próprio, a Etiópia, buscar os filhos para levar até Israel. Não, só aqueles que criam e dão um salto bem alto. Em 1997, pastor, eu estava assim, eu não tinha nenhum terno bonito como esse. Em 1997, eu não tinha um terno bonito como esse. Eu não tinha uma barriguinha assim. Eu não tinha um terno bonito como esse. Eu não tinha nenhum terno bonito como esse, mas eu não tinha um terno bonito como esse. Eu tinha um terno bonito, mas eu não tinha um terno bonito. Em 1997, eu tinha um sonho que eu estava indo para Israel. E eu ganhei a passagem para ir para Israel. Mandar uma mensagem para todos os pastores da África. Nós vamos a Israel. Faz muito tempo que Deus manda buscar africanos aqui para levar para Israel. Faz muito tempo que Deus manda buscar e leva para adorar a Deus lá. Mas você precisa acreditar nos impossíveis de Deus. Aleluia! Chegou o jubileu na África! Aleluia!